É a hora do momento jurídico com o doutor Décio Pinto, o advogado do Brasil. Ainda não sei o que foi o da última tosse, né? Que faz 10 anos, mas ele tá aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Décio Pinto, bom dia. Bom dia aos amigos, ouvintes, bom dia aos colegas da mesa. É, eu acabei de chegar do médico, né? Eu vou no médico de madrugada, que é o momento que eu tenho de paz. Tá, entendi. E eu tô menos atarefado. Entendi. Acabei de vir do meu cardiologista e tive uma notícia que... As notícias não são boas. Ótimas. O quê? Tô voando, tô voando. Como? Quer dizer, parabéns! Como é que consegue, velho? Parabéns! Voando, um meninão. Meninão, um meninão. Coração de 20 e poucos anos. Mentira! Doutor falou, doutor, cardiologista. Você chegou a falar dessa tosse pra ele? Eu sei que ele é cardiologista, mas às vezes tem alguma coisa a ver. Normal. Normal. Pela idade que eu tô normal. Pela idade que você tá... Tá bom, entendi. Mas graças a Deus, voando, os exames deu todos positivos. Entendi. Num sinal de... Me deu uma perspectiva de vida maior, né? Só meu jeito. E... Eu tenho mais... Eu tenho mais... Pelo diagnóstico do doutor, do doutor Osvaldo, que é o meu cardiologista. Sim. Eu devo sobreviver aí mais uns 30, 40 anos. 30, 40... Não, não vai. Não vai. Eu não vou sobreviver mais 30, 40 anos, doutor. Não, não vai. Desculpa, doutor. Você tem que pegar uma segunda opinião. Não vai. Não vai. Pega uma segunda opinião, doutor. Pega uma segunda opinião. Mas enfim, que bom que o senhor está aqui com saúde, voando, né? Bom dia, bom dia. E o momento jurídico está aberto. Mande suas dúvidas pra gente aqui no 11 3743 1313. Bom dia, meus colegas. Bom dia, bom dia. O Fábio tá com saudade do teu gato, o Gartenal. Tá bem, gatinho? Gartenal? É, o Gartenal tá bem. Tá bem, graças a Deus. Tá bom. O Gartenal e o Revotril também, meu cachorro. Entendi, entendi. Revotril, meu cachorrinho, tá bem, graças a Deus. Que bom, cara. É que vocês não ligaram mais lá em casa? Não sei que agora vocês querem que eu venha cá. É que, desculpa, é que com o auge da tecnologia, a gente meio que aposentou o telefone, né? É, a gente não tem uma híbrida. E, desculpa, um senhor na sua idade, nas suas condições físicas aí... É, realmente tirá-lo de casa num horário desse... Não, eu... Eu, às duas da manhã, costumo fazer Cooper, né? O quê? Não, o senhor não faz Cooper. Não é possível, não é possível. Eu vou caminhar no Ibirapuera. Caminho, faço caminhada. Tá bom. Doutor Desce Pinto, o ouvinte tá... Ele tá com a mão no coração, gente. Ele vai infartar, vai infartar aqui. Ele vai morrer aqui. Calma, doutor, calma, doutor. Doutor? É da graça. 11, 3, 7, 4, 3, 3, 3, 3... Já teve essa dorzinho no coração? Parece que infarto, é peido. Ah, graças a Deus. Doutor, temos aqui a primeira dúvida. Vamos lá, bom dia. O Márcio Rodrigues, ele disse que é um transpobre. Ele é um pobre que se identifica como rico. Transpobre, tá. Ele é um pobre, mas ele acha que ele é rico. Isso acontece muito. Acontece bastante. Isso é muito. Ele acha que ele... Ele pergunta se ele tem alguma vantagem na hora de abrir uma conta no banco, na hora de receber algum empréstimo. Existem vantagens para um transpobre? Nenhuma. Nenhuma vantagem. Da mesma forma que ele acha que ele é rico, milionário, não tem como, de forma alguma, conseguir algo que realmente o milionário conseguiria. Isso vai ficar na cabeça dele. Isso é um transtorno que ele tem, né? É. Então, de verdade, cara, continua na sua... Espera, gente. Ele vai explodir, gente. Espera. Doutor? 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 Tem fósforo aí, não? Por gentileza, minha secretária, traga pra mim a pauta ali. Por gentileza. Deixa eu ler aqui. Tem um... Tá bom. Obrigado. Aqui, ó, nos altos. Deixa eu ler aqui, ó. Parágrafo. Muito obrigado, viu? Tá bom. Tá. 27. Tá bom. Aqui, ó. Versículo... Cadê? Aqui, ó. Versículo 0, Corinthians 3. Mesmo assim, desclassificado. Então, ó. Deixa eu só falar aqui. Não, de verdade. Pra ele parar, isso aí é um transtorno que ele tem. Entendi, entendi, entendi. Não vai conseguir nada. Pra ele manter realmente a sua linha de pobre. Sim. E parar com isso. Tá. Não pense que você é rico. Ilusão. Não, não, não. Coma o que o seu dinheiro deixa você comer. Isso. Continua com a sua esposa. Como que o dinheiro... Ô. O Marconi. Doutor, desce o píncipe. Bom dia. Bom dia. Doutor, perdi 10 mil reais no tigrinho. Eu consigo colocar o pau à plataforma? De verdade, não. Porque eu perco todo dia. Todo dia, não. Todo ano, eu perco mais de, sei lá, uns 10, 20 mil no leão. Tá aqui. Inclusive, já tá na hora de fazer, né? Tá na hora de fazer. Vamos começar, então. Pior que o tigrinho é o leão, né? Se você perde no tigrinho, o que eu perco no leão, querido? Então, é... E faz tempo, viu? Antes do tigrinho. Antes do tigrinho. Antes do tigrinho. Doutor? Ah, peraí. Minha bombinha, peraí. Pega a bombinha. Tá tudo bem aí. Birotec, me faz um beijo. Tá bom. É, doutor, é... Ai, meu Deus. Vamos lá, mais uma última pergunta aqui pra fechar. Bom dia. O Alexandro. Doutor Dacios Pinto, bom dia. Doutor, eu tô com... Eu não sei o que que acontece. Eu preciso de um urologista. Você tá com o quê? Tá sentindo algum sintoma aí? Eu tô sentindo meu saco pesado. Isso é coisa de velho, isso aí. Isso aí é com a idade, ele vai pesando mesmo. Não tem jeito. Ou a ponta do nariz aumenta, ou a orelha aumenta. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Os testículos ficam maiores. Por que é que um lado é maior que o outro no saco, hein? Doutor, eu não vou. Você não consegue ver nos altos isso aí? Não tem nos altos? Por que que eu... Não, nos altos sim. Mas nos baixos o saco é menor. Alexandro. Bom dia. Doutor, bom dia. Tem uma amiga que de vez em quando fala de mim mal pelas costas. Posso meter o pau nela? Desculpa, meter ela no pau? Desculpa. Eu acho que... Eu acho que chumbo trocado não dói. Se ela tá metendo o pau em você pelas costas, mete o pau nela pela frente. Oi. Doutor, doutor, doutor. É... Obrigado pela sua participação. Doutor, ele quis fazer aqui um polichinelo, não deu muito certo. Sentiu a perna? Sentiu que o adutor, né? Sentiu o adutor? Não. Não foi o adutor que você sentiu? Não. O que que você sentiu aí, doutor? Meu saco bateu na canela. Que isso? Gente, dá uma olhada lá fora, velho. Vem aí, gente. Vem aí. Fecha, fecha. Me ajuda aí, velho. Não, não é você, não. Me chamaram? Não, não é você, não. É o Samu. Eu tô errado. Era o Samu. Eu coloquei tiro, pô. Tchau, doutor. Um abraço. Sua carona chegou. O Samu chegou, viu, doutor? Tudo de bom. Ixi, Maria. Olha lá. Caiu, caiu. Caiu o quê? Doutor caiu. Meu Deus. Alguém ajuda ele lá. Levantou, levantou. Cara, isso aí não morre, hein? Que doideira, hein, cara? É imorrível. É imorrível. Eu conheço algumas pessoas assim. É, cara. Que doideira, hein? Vai com Deus aí. Vai com Deus, lindo. Vai com Deus, doutor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Eu quero um café.